Estamos aqui no município de Nossa Senhora de Lourdes com o prefeito Fábio Silva Andrade Fábio que foi eleito pelo PSD Fábio, vamos falar um pouquinho sobre as ações administrativas Vamos começar pelo setor de saúde Um setor mais complexo, um setor que requer especial atenção Com relação à saúde, Fábio, o que tem sido feito, o que vem sendo feito Para oferecer à população uma boa pressão de serviço de saúde? Bem, boa tarde Primeiramente eu gostaria de dizer que a saúde é um problema de nível nacional Na verdade, nós temos aí estados como São Paulo Cidades como São Paulo, que são as cidades do sul, sudeste do Brasil São ricas e enfrentam grandes problemas na área de saúde E aqui em Lourdes, uma cidade pobre, pequena, não é diferente do nordeste do Brasil Mas, dentro do possível, nós temos mantido os remédios A farmácia básica em dias, aqui não falta remédio Nós temos duas equipes de PSD, uma cidade pequena E estamos ampliando para a terceira Recentemente nós recebemos uma clínica lá no povoado escondial Nós estamos abrindo, essa clínica estava pronta há vários anos E ninguém inaugurava, nós tivemos essa coragem de abrir Porque a nossa dificuldade justamente é essa, a gente não tem servidores suficientes Como é que a gente vai colocar uma clínica? A gente quer uma clínica do Estado, como é que a gente vai colocar para funcionar? Se a gente não tem médico, não tem assistente administrativo Não tem quem limpe, não tem quem vigia Então tudo isso aí é custo, o Estado vem e proporciona uma clínica que é maravilhosa Mas aí o município que está enfrentando essa crise não tem estrutura para financiar isso E aí você pode entrar com o pessoal, foi muito passado, não é Fábio? Vai entrar com o pessoal Isso, isso, a mão de obra é muito cara, quer dizer, o salário mínimo agora em janeiro vai passar de 124 reais Fora o INSS, fora os cursos, nós temos água, energia As obrigações sociais e cargos fiscais Isso mesmo, então a dificuldade só é essa Mas aí a gente, dentro do possível, a gente tem feito o máximo para enxugar a folha Nós somos um município que paga rigorosamente em dia Nós estamos no 12º mês do ano, já vamos pagar o 13º salário A gente não atrasou nenhum e já pagamos o de dezembro que ficou atrasado da gestão anterior Então é isso que a gente tem que tentar fazer Apostar na gestão pública, manter a cidade limpa A sua pergunta foi específica na área da saúde Nós vamos ampliar a equipe do PSF Manter a farmácia básica com os remédios em dia E pagar o salário do funcionário, porque aí a gente toca